Santos e Corinthians mediram forças pelo Paulistão de 96 na Vila Belmiro, o jogo do famoso gol de placa de Marcelinho Carioca, mas teve muito mais emoção, quem nos conta é Alexandre Santos, olá Alexandre! Espetacular o gol do Peijo! Marcos Paulo, pé esquerdo da bola lá dentro! Ronaldo, ele pegou uma bomba de fora da grande área, foi para a bola Ronaldo, ela acertou a gaveta exatamente no ângulo esquerdo, 1 para o Santos, 0 para o Corinthians. Tupanzinho 18, João Paulo número 1. Edmundo empata o jogo na Vila! É, toma lá e dá cá, sensacional! Agora veio na saída pelo Marcelinho! O Edinho ameaçou sair, não foi na bola! O Edmundo estava com o gol inteirinho à sua disposição! Tupanzinho está pedindo, fez o balanço com ele, 1-2, Ronaldo não achou, ele deu! O Tupanzinho está pedindo, foi no grande avião, ele deu! E agora o Ronaldo! Bola do Tupanzinho! Tupanzinho, Carlos Roberto já se mandou para a direita! Tupanzinho! Tupanzinho, olha o Marcelinho na esquerda! Deixa a bola para o Marcelinho, legal! O Tupanzinho guardou! É do pezinho de ouro, Marcelinho Carioca Que jogada sensacional Digno de fato de direito deste futebol tetraquevão do mundo Que jogada, o Marcelinho prometeu para o concedor que ele havia tirado um tênis Você vai ver o que eu vou fazer De calcanhar ele cobriu a zaga do Corinthians na caída da bola Ele encheu o pé, inapelava o paredinho Para fazer o cruzamento já está marcado pelo Carlos Roberto Ninguém gosta para ajudar Ele tentou sair da marcação, bola para fora Finalidade máxima O Sandro para fazer a cobrança Bola parada, cutuca que dá Cutucou, guardou Vai que a festa é sua, Sandro Santos 2, Corinthians 2 Ele bateu forte para empatar o jogo de novo na Vila Belmiro Gilson Ribeiro Bateu como tem que se bater Bateu forte, bateu seco na bola A meia altura Muito difícil, impossível a prática da defesa Pelo goleiro Ronaldo Que pulou, mas já era Obrigado Obrigado.